Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, gente, é o meu retorno lá na Podóloga Então eu vou levar vocês pra me acompanhar lá Então não sai desse vídeo aqui sem deixar o seu like, tá bom? Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ativa as notificações e me segue lá no Instagram que é E gente, como vocês sabem, eu nunca faço nada sozinha, né? Então minha sogra tá aqui, vai comigo me acompanhar E hoje é o Eduardo que vai me levar, não é o meu cunhado É o maridão, gente É isso aí, e aí vocês vão me acompanhar, tá bom? E quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês E aí Gente, já chega o meu cunhado, tá bom? Chegamos aqui e ela tava atendendo, terminando o atendimento, né? Um procedimento E agora chegou minha vez e ela vai me atender daqui a pouquinho E aí eu vou tentar mostrar pra vocês Mas eu não garanto que eu vou conseguir filmar de cima, tá? Mas eu vou tentar filmar aqui o meu procedimento Pra vocês verem como é que tá minha unha agora, depois de 15 dias E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sai do vídeo sem se inscrever aqui no canal. Se ainda não for inscrito. E me segue lá no Instagram. Que é arroba.st. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.